No canal Gerson Silva Goiás, Jesus está operando Tais maravilhas, nas vidas que estão buscando Você quer receber uma benção, venha na madrugada orar No canal Gerson Silva Goiás, Jesus está operando Vem, 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 na sua benção buscar No canal Gerson Silva Goiás, sua benção você vai levar Paz do Senhor, pastor Gerson, boa noite ouvintes, meu nome é Vanessa Eu venho através desse áudio rapidamente, resumidamente, contar o milagre e a cura que o Senhor Jesus realizou na minha vida Através dessa programação na madrugada, abençoada que o pastor Gerson está fazendo Há três meses eu já sofria com uma doença que a princípio os médicos tinham diagnosticado como fibromialgia Uma doença psicossomática Ela atinge o corpo todo com dores intensas, muito fortes Comecei a tomar uma medicação que era própria para isso Mas a medicação, o efeito colateral foi horrível E mesmo assim não deu efeito Até que chegou esse dia Do grande milagre na minha vida Há três meses sofrendo com essas dores De médico em médico Tomando injeção Cheguei a fazer tratamento de tomar injeção Uma vez Um dia sim, um dia não Duas, três injeções no dia Um dia sim, um dia não Tomar anti-inflamatórios Remédios fortíssimos para a dor Cheguei a tomar o derivado da morfina E nada resolvia Nada passava Nada surtiu o efeito que os médicos falavam Tomar de seis em seis horas De oito em oito horas E não fazia efeito Até que esse dia Foi o dia que Uma simples tarefa de uma dona de casa Eu não consegui realizar Lavar uma louça Eu passei o dia todo na cama Deitada de bruxo Dores intensas nas costas Era como se mil agulhas Fossem colocando nas minhas costas E dava aquela dor Uma ardência Uma dor Como se tivesse queimado ao mesmo tempo Não a dor do quando queima ali Que você se machuca Aquela dor que fica depois Após o queimar Aquela ardência o tempo todo Dores horríveis E passei o dia assim Remédio nenhum resolveu Até que Perto das dez horas da noite Eu chorando Não aguentando mais Fui ao hospital Cheguei lá Eles administraram Na veia Um remédio chamado Tramadol O remédio mais forte Para dor que existe Na verdade Esse remédio é administrado Num paciente Quando ele sofre um acidente E tem uma fratura exposta Ou um pós cirúrgico Que é usado O remédio para dor Saí de lá Passando muito mal Já Porque o remédio faz efeito Em três minutos Cheguei em casa Passei muito mal E a dor não passava O pastor não Nem aliviou Para dizer assim Aliviou a dor não Fiquei muito mal Aí deitei novamente Fiquei ali bem quietinha E aguardando a hora Que começasse o programa Quando começou Eu quase não acreditei Eu não acredito Eu aguentei esperar O Clérvus entrou Em contato com o senhor E pediu a oração Relatou o que aconteceu O senhor pediu Para ele colocar as mãos Nas minhas costas O senhor ia orar O senhor começou a oração Ele com as mãos Nas minhas costas Aquela dor intensa Parece que as minhas costas Estavam com muitas agulhas Sendo colocadas E uma dor queimando Eu senti um calor O senhor subindo Das minhas costas Até meu ombro E ali foi instantâneo Começou Eu comecei a chorar Muito Ali Foi o momento Que Jesus me curou O senhor tirou Toda aquela dor Intensa Que há meses Eu sofria Mais de três meses Começou aquela dor E começou Me impossibilitar Até de trabalhar Pastor Então esse é o meu testemunho Eu agradeço Eu agradeço ao senhor Jesus Por conhecer Este canal E agradeço a Jesus Pela vida do pastor Da igreja do pastor E da sua família E até os abençoe grandemente Louvando sempre o nome do nosso salvador Porque a vitória é sempre do senhor Crenha em Jesus Cristo Ele cura a sua dor Louvando e vigiando Com todo o seu clamor Quem está com Jesus Cristo É sempre vencedor Jesus nos dá alegria Paz e muito amor Quando estiver triste Busca Deus e chora Estando na igreja Seja dentro Seja fora Dobra seus joelhos E clama sem demora Não deixa pra depois O que pode ser agora Diga aleluia Glória 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 O satanás tem força Mas Deus tem a vitória Glória 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 Glória